Começou no dia 17 a primeira fase da matrícula da rede estadual de ensino. São alunos já matriculados nessas 322 escolas em todo o estado. Quem vai explicar melhor como é que funciona essa etapa, como esses alunos devem se matricular ou não, como é que acontece todo esse processo, é a Joniele Cruz, ela que é diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional da Seduq. Eu queria que você explicasse para esses alunos, para os pais principalmente, e responsáveis, como é que funciona essa primeira etapa. Vamos lá. A Secretaria de Estado da Educação realiza o processo da matrícula online. A matrícula nossa é totalmente online. Então a gente tem o portal da Seduq, que é o seduq.se.gov.br. Lá no nosso portal tem um banner sobre a matrícula online em 2022. E esse ano a gente tem algumas novidades. O nosso portal foi reestruturado para atender o contexto do novo ensino médio, da oferta da educação profissional e tecnológica. Então há todo um processo desenvolvido em três fases importantes. A primeira fase iniciou ontem. Essa primeira fase é destinada aos alunos que já são alunos da casa. É um processo automático. O estudante não precisa acessar o portal para fazer qualquer procedimento. Ele é um procedimento interno realizado pela própria escola e pelo próprio sistema da matrícula. A partir da próxima semana, que inicia... Então é a primeira etapa de 17 a 21. Na próxima semana a gente inicia a segunda etapa, que é de 24 a 28 de janeiro. Essa etapa é destinada aos alunos da rede que têm o interesse em fazer transferência da escola. Então é um movimento interno da própria rede. Então se um estudante da rede estadual está matriculado em uma escola de ensino fundamental, que não oferta ensino médio e ele precisa ingressar no ensino médio, ele vai usar o período, o portal da matrícula, de 24 a 28, para fazer essa transferência interna na própria rede. A última etapa da matrícula é destinada aos candidatos à rede. São estudantes que estão em outras redes de ensino e têm o interesse em ingressar na rede estadual. Então ele vai acessar o portal, vai verificar no portal a disponibilidade de vagas, escolas, etapas. E uma informação muito importante, tantos estudantes da segunda etapa e da terceira, os egressos e candidatos à rede, precisam levar toda a documentação à sua escola no período até o dia 21 de fevereiro, que é quando a rede estadual inicia o seu ano letivo. Então ele tem até esse período, até o primeiro dia de aula, para levar a documentação, tanto os estudantes egressos como os candidatos à rede. E onde está essa lista de documentação? No portal da matrícula, detalhado quais são os documentos que precisam ser comprovados até o seu primeiro dia de aula.